E aí galera, beleza? Aqui tá falando a Patife, sejam muito bem-vindos a mais um episódio de A Lenda dos Campeões Pokémon no Minecraft, pessoal. E no episódio de hoje, eu já vou passar meus objetivos pra vocês, são os seguintes. Bom, galera, eu preciso... Nossa, olha que da hora, né, velho? Ficar vendo a paisagem, assim, um ente ali atrás, um Mewtwo, Pikachu gigante... Eita, porra! A casa ali tá meio na paisagem, né, gente? Bom, então, pessoal, é o seguinte. Neste vídeo, vamos continuar treinando o Ivysauro, certo? Eu quero pegar nível 50 com o Ivysauro, nível 50 com o Blastoise, nível 50 com o Charizard. O Charizard e o Blastoise estão bem próximos, mas o Ivysauro não. A gente vai tentar capturar um Ghastly, pra ele virar Gengar e ficar apelão. E a gente vai tentar capturar um Pokémon psíquico, no caso, o Alakazam. Eu também queria procurar alguns outros Pokémons, ter umas aves legais e tal. Eu ainda não achei o bioma de Savana, né, mas o pessoal falou que muitas pessoas já encontraram. Eu tô tentando não quibar do vídeo da galera, mas qualquer coisa, se for necessário, eu entro no vídeo de alguém que já achou. E vou até lá, beleza? A parada é a seguinte, a gente vai começar, então, aqui, ó, já soltando o nosso querido Charizard. Olha como ele é massa, gente. Eu adoro esse Pokémon, meu Deus. Tá. Ah, eu tô cheio de itens. Charizard, volta. Então, eu vou lá guardar os itens que eu tô pegando aqui à toa, tá, galera? E eu esqueci de apertar. Ai, caralho, ia ser do lado errado. Ai, cacete. Me perdi. Eu vou guardar meus itens lá na minha base. Porra, para com isso, né, Pati? Foi só colocar barra home 2. Então, eu vou guardar meus itens e vamos ver... Ai, vamos ver se tem presente. Ah, não. Absinto já me deu... Ai, gente, tem presente do Absinto! Que lindo! Tem Heavy Ball, tem Ultra Ball, tem Quick Ball, tem Dive Ball, tem Level Ball, Fast Ball, Repeat Ball, Dusky Ball e Poké Ball. Ai, Absinto, como você é lindo, meu Deus. Adorei. E tem presente do Matt. Será que o Matt já... Ah, não. O Matt só abriu no último vídeo, né? Eu me perco. Mas tem do Absinto. Ai, que da hora, moleque. Que tamo feito, hein, mano? Já começamos já. Cheio das Pokébola louca dos Paranauem. Eu tô com muita Pokébola e talvez eu não precisasse estar carregando isso. Ah, galera, ó. Aqui estão as minhas pedras, né? Então, eu tô com Pedra do Fogo, Pedra da Grama, Pedra da Dusk, né? Não sei o que é aquilo. Pedra da Lua, Pedra Dura, até que Água Bate. Nossa, que piadinha horrível. Tô com o Max Revive aqui, tô com o Hyper Potion, Burn Hell, Antídoto, outro Burn Hell. Macho Brace. Se eu preciso equipar em algum Pokémon meu, e já tá decidido, obviamente, que vai ser aquele Pokémon que eu vou upar mais. Aliás, inclusive, eu vou colocar a princípio no Ivesauri. Isso aqui ajuda eles a evoluírem mais rápido, tá? Eles ficam mais lentos. Tem alguns TMs. As coisas estão todas guardadinhas aqui. Nesse baú, as coisas referentes a Pokémon. E nesse baú, as coisas referentes a Minecraft. Deixa eu ver se eu vou conseguir guardar tudo aqui, mas eu tenho certeza que não. Ai, não, não, não. A Thunderson não é aqui, não. Ah, pior que Kobe, né? Ah, não, 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 não. Essa pedra também, não. Ahn, cara, eu tô carregando muita besteira, né? Ó, eu tenho um Thunderbolt pra gastar aqui, pra guardar. Então, vamos guardar o Thunderbolt aqui. Vamos guardar a pedra da folha. Ahn, eu tenho alguns blocos e madeira ali pra guardar também. Então, vamos guardar blocos, madeira. Tem mais uma Poké Bola aqui. Deixa eu deixar o pão aqui perto, ok. Eu tô tentando esvaziar ao máximo, velho. Pra que a gente possa... Nossa, mano, eu tenho muita... Não precisava carregar tudo isso, né? Mas é que eu quero ter variedade, foda-se. Me deixa ser feliz, gente. Me deixa ser feliz. Então tá, tem batata aqui, tem peixe. Eu tô com o negocinho de pegar itens. Eu tô cheio de Poké Bolas. Ok, mais peixes aqui pra gente ir pra nossa jornada. Ó, tem metal ali, tem um monte de coisa, né? Depois eu me preocupo em pegar essas coisas. Minha casa tá uma zona, moleque. E as bolas que o Abcinto me deu pra nossa casa nova. Olha que foda, moleque. Tamo munido, hein? Que isso, rapaz? Que isso, rapaz? Tem espaço pra poucos itens, mas foda-se. A princípio, eu acho que é o suficiente. Eu vi alguns itens especiais pra craftar. Tem sapatos que me deixam mais rápido e tal. Mas... Ah, isso aqui eu não mostrei pra vocês. Um jardim flutuante aqui que eu fiz, né? Então aqui tem várias berries, olha. De cores variadas. Aquele ali, na verdade, bem organizadinho. Esse aqui, uma tremenda bagunça. Porque foram as berries que sobraram. E eu preciso, na verdade, terminar ele ainda. E aumentar mais e tal. E aí eu tava pensando depois da gente dar uma reformada na casa. Porque ela tá bem rústica, bem feia, né? E talvez depois, eu não sei se eu emendar uma letra aqui. Uma casa voadora, um ginásio. Alguma coisa assim. Mas isso aí provavelmente vai ser feito em off, né? Não vou filmar só. No caso, filmo falando o que vou fazer com os materiais e tal. Monto e volto de novo com o negócio pronto. Alguma coisa assim. Bom, beleza. Já gastei muito tempo desse vídeo falando isso aqui. Bora pro treinamento. Charizard, saia da pokebola. E vamos sobrevoar pelo incrível mundo de A Lenda dos Campeões. Não saiam daí. Olha, pessoal. São poucas vezes na vida que a gente assusta, né? Uma dessas vezes é quando você tá virando uma esquina. E você dá de cara com esse bicho aqui, ó. Mano, que isso? Que que é isso? Eu tô em choque. Eu tô em choque. Sério. Mano, de onde apareceu esse Pokémon, moleque? Mano. Enfim, pessoal. Acho que foi um... Sei lá. Eu vou conversar com os caras. Eu chamo como é o nome dele? Grudon. Ele é lendário, esse cara. Ele tá na capa de algum jogo. Desculpe esse... Mano. Mano. What? What the fuck? Sério. Avisauro! Folha da valha! Não? Não é avisauro. Não? Então tá bom. Então eu volto. Mano, que brisa, velho. Então tá bom. É só isso. Só queria... Eu tava vindo aqui pra curar os pokémons e tal. E aí eu virei nesse que ele teve esse bicho aqui. Bom, enfim. É isso aí, pessoal. Não saiu daí. Bom, pessoal. Então tô vendo um Cadrabra ali. Eu quero tentar capturar ele. Mas é o seguinte. Eu não posso dar muito dano. Então eu vou tentar jogar o Pidiotro. Só qual o problema? Quando ele tá no nível 19, certeza que ele tem teleporte. Então se ele começar a perder, ele vai fugir. Antes de mais nada. Antes de começar a batalha, eu vou arriscar uma Quick Ball nele. Eu tenho cinco. Tudo bem? Dá pra arriscar. Talvez eu já capture de primeiro o Cadabra. Capturando ele. Vou lá pro centro do pokémon. Vou colocar ele no time. E vou começar também a treinar ele. Já foi. Na lata. Moleque. Quick Ball marota, velho. O esquema deles é assim, né? Eu ia capturar um Abra nível 5. Pokémon é aquele ali. Parece ser diferente, hein? O cabeçudinho ali. De costas eu não tô reconhecendo, não. Rufflet. Rufflet eu acho que já pega umas gerações aí que eu não conheço tão bem. Eu cheguei a jogar o Pokémon Y, Pokémon X, Pokémon Black. O Pokémon Gold. Eu joguei o Heart Gold, né? Então eu já tenho uma noção um pouquinho melhor, né? Mano, é bonitinho. Bonitinho esse senhorzinho aqui, né? Mas eu ainda não conheço, mano, grande parte deles. Até porque normalmente eu fiquei a um jogo só, né? Tipo, se eu joguei, por exemplo, só a Gold ou só a Silver. Na verdade, a Gold, no caso, ainda eu joguei a Gold e a Silver. Mas, deixa eu ver. O Y, o X, por exemplo, eu joguei só o Y. Então tem muitos Pokémons ainda, dependendo da versão que eu não conheço. Black e White, eu joguei só a Black. Vamos pedir outro aqui. Que nível que ele tá? Porra, da hora pra treinar. Pera aí. Deixa eu jogar o Ivysauro nele. Só que o Ivysauro vai ter uma sova. Então o Ivysauro entra. Eu já substituo pro Rapidash, beleza? Eu não sei porque eu tô upando o Rapidash. Eu tô, na verdade, fazendo muita cagada em upar o Rapidash. Porque, tipo, ele absolutamente não tá nos meus planos. Pra Liga. Mas, por enquanto, ele tá sendo bom de usar. Pronto, matei. Ele tá sendo bom de usar porque, tipo, eu fico mais rápido com ele e tudo mais, né? Então, pessoal, como eu tava falando. Eu não conheço muito todos os Pokémons. Então, vira e mexe. Você não vê que eu vou bater o olho nos Pokémons assim. Eu vou falar, mano, que diabo é aquilo ali? Mas, muito eu conheço. Eu tenho uma noção boa, tipo, do que... Pelo menos o tipo do Pokémon eu reconheço. Caraca, olha só que brisa, velho. É o Seaking, não é a evolução do Goldin? É Goldin, não é Seaking. É Seaking, ele mesmo. Ah, eu acho que eu vou arriscar uma folha navalha com o Ivysauro. Mas eu tô com medo. Morreu. Que raiva! O meu principal Pokémon pra treinar aqui é o Ivysauro. Então, morrer com ele é, tipo, muita perda de tempo pra mim. E por que eu tô mandando o Sneas? Eu tô fazendo umas cagadas. Bom, pessoal, então, beleza. Eu vou acabar essa batalha aqui. Nem que eu... Vamos ver se eu consigo dar run aqui. Eu não quero lutar aqui até o final. Eu vou no centro do Pokémon, vou curar o Ivysauro. E é isso que eu estou fazendo. Eu estou indo. Sempre que eu achar um Pokémon interessante, então, eu vou capturar. E eu estou treinando. Se acontecer o caso de evoluir alguma coisa do estilo, eu aviso vocês. Eu volto rapidamente e gravo com alguma coisa bizarra. Tipo, achar um Pokémon ultra lendário no centro da cidade. Enfim, essas coisas. Então, eu vou fazer mais um cortezinho. Vou pra cidade, vou curar o Ivysauro. E eu volto daqui a pouco. Então, cara, não sai daí, viu? Bom, pessoal, é o seguinte. Estou aqui com o Montalvão. E é o seguinte. É o seguinte. Desafiei ele pra uma batalha Pokémon. Então, ele já jogou Electabuzz. Eu já vou tacar em cima dele o meu Ivysaur. E a gente vai começar a batalha, ambos com seis Pokémons. Eu não sei como é que estão os níveis. É só uma batalha aí. Uma batalha amigável pra gente ver, pra gente medir nosso nível. Eu perdi uma batalha pro Abcinto, mas eu sem querer perdi a gravação. Porque eu gravei com música de fundo. Ih, bugou. Pera aí. Acho que bugou. Pera aí, pera aí, pera aí. Mandei, accept. Vamos ver se agora vai. Foi. Beleza. Então, eu e Montalvão estamos numa batalha. Ele está com o Electabuzz e eu estou com o Ivysaur, pessoal. Vamos ver o que dá pra fazer. Eu já vou meter uma Razor Leaf nele aqui. Vamos ver se o Montalvão vai manter o Electabuzz ali na partida. Ih, ele usou Thunder Punch. Puto, o Ivysaur tá com a minha... Tá com um negocinho pra treinar lá, velho. Ele vai ficar muito, muito fraco, mano. Ele tá batendo depois. Era pra ele tá batendo antes que o Electabuzz. Ivysaur. Agora você tem que aguentar mais uma porrada, meu filho. Só mais uma. Manda o Razor Leaf pra acabar. Ah, conseguimos. Beleza. Ponto, ganhei experiência pra caramba ainda com o Ivysaur. Velho, Double Edge eu aprendi. Eu vou tirar o Take Down porque eu não gostei desse golpe dele, não. Beleza. Vamos ver qual que vai ser o próximo que ele vai mandar. Ele mandou um Croconau, bro. Caraca. Caraca, o Montalva, ele tá com problemas com Pokémon de grama, hein. Mas o Ivysaur vai cair agora, que merda. Ih, eu também. Tô com problema com Pokémon de água. Eu tenho dois fogos aqui, um voador e o Sneezer. O Sneezer, vamos ver se ele aguenta a treta aqui. Eu vou dar um beat up com ele. Vamos ver se vai dar algum daninho no Croconau. Beleza, o Montalva deve estar escolhendo o golpe. Tá, 1x1 por enquanto, hein, pessoal, na batalha. Eita, deu uma bela travada aqui a treta, hein. Beleza, o nível de beat up, o Croconau me deu mais dano. Eu vou tentar dar uma Metal Clown nele, vamos ver. Metal Clown um pouquinho melhor ainda. Scratch. Scratch vai ser bosta, eu não tenho dúvida. Meu Deus do céu. Ai, beleza. Vamos tentar só de Metal Clown, então. Vou tentar dar o máximo de dano que eu conseguir no Croconau. Mas vai ser foda. Aí eu vou ter que torcer, mano, pra conseguir matar ele, tipo, em um golpe do Pidioto. Talvez seja uma boa. Vai lá, Metal Clown de novo no Croconau. Vamos ver se vai dar. Ih, vai cair o Sneezer. Eita, porra, ele mudou pro Golbat? Caraca, que loucura, cara. Golbat deveu 29. Que merda, ele guardou o Croconau, velho. Eu vou ter sérios problemas. Vamos lá, garoto. O Sneezer, beleza. Machucou o que deu ali. Agora, pra lutar contra o Croconau, eu vou usar o Rapidash, velho. Porque como eu tenho dois de fogo, dá pra sacrificar ele. Se ele não substituir o Golbat, beleza. Destruímos o Golbat com o Rapidash, ok? Aprendemos o ataque Bounce. E o Croconau voltou. Bounce eu tenho cinco. Eu vou tirar Stone... Não, eu vou tirar Quick Attack, porque eu não gosto do Quick Attack no Rapidash. Vamos, inclusive, agora com o Croconau, já mandar o tal do... Ih, o Bounce. Vamos tentar o Bounce. Vamos ver o que vai acontecer. Mas eu errei, beleza. Ah, mas o Rapidash tá num nível muito mais alto. Porra. Que injusto que ficou. Caraca, é muito forte o Rapidash pro Croconau. Tanto que o Croconau, com vantagem, não conseguiu dar páreo por causa do nível Machoke. Puta, acho que o Rapidash agora vai levar... Ixi, ele vai levar todas as tretas. O Rapidash, ele é muito apelão, mano. Cara, ele tá forte o Rapidash, né, velho? Eu não sei se é por enquanto, ou se daqui a um tempo ele vai ficar fraco, tá ligado? Mas enfim, vamos ver o que o Monta vai colocar. Ih, ele tem uma bonita. Nossa, que injusto. Sai, eu vou trocar. Vamos trocar. Vai, só pra ficar legal, eu vou colocar um Blastoise. Porque eu também não vou aguentar a culpa de outro, não. Vamos dar um ataque de bolhas nele. Beleza. Eita, nóis, mano. O Blastoise errou. Carai, mano. A bonita do Monta tá upelona pra caramba, hein? Sorte minha que pegou um golpe ali do Blastoise, porque ela tá desviando os ataques. Beleza. Peguei. Vamos ver se o Monta tem mais algum Pokémon ali pra colocar. Lembrando, pessoal, obviamente que é tudo uma grande brincadeira, né? Tudo uma grande festa. Aqui a gente tá só brincando. Aí eu trombei o Monta e o Monta tá, tipo, fazendo... Ele tá treinando de outro estilo, né, velho? Eu tô muito mais focado nos Pokémons e tal. Ele tá muito mais focado no desenvolvimento. Eu recomendo pra que vocês entrem no canal do Montalvão. Ele que é um dos organizadores aí da série, né? Entra aí. Tá aí no topo da descrição o link do canal dele. E vocês vão ver exatamente como ele tá se organizando. É um time mais focado no competitivo final e tal. Mas tamo mandando bem até na treta aqui. A gente até que aguentou o tranco. Blastoise vai cair agora. Deixa eu dar um Skull Bash e ver se eu consigo derrubar esse Skarmory. Vixe, caiu. Eu devia ter guardado o Blastoise, mas tudo bem. Pediu outro vai morrer se eu colocar. Então vamos entrar com o Rapidash e eu vou deixar o Charizard ali descansando. Vamos lançar um Flame Wheel no Skarmory. Derrubamos. Era o Pokémon. Yo! Monta. Valeu, seu lindo. Valeu, seu lindo. Tamo junto. Ha, pessoal. Então vamos continuar. O canal, então como eu falei, o canal do Monta aí na descrição. Se vocês quiserem ver detalhes do treinamento, do treino do Montalvão. Que é, mano, maluco tá zica pra caralho. Vai ser um dos picas dessa liga aqui. O link do canal dele tá aí na descrição. Foi quase. Foi mesmo. Ele com Pokémon mais fracos quase me deu um banho ainda. Bom, é isso aí, galera. Então deixa eu ir do lado do Monta aqui pra terminar. Aqui, assim, ó. Assim, ó. Do ladinho dele, assim, ó. Yeee! Então é isso aí, pessoal. Até a próxima. Bom, pessoal. Voltamos aqui. Pra finalizar o vídeo, tem uma coisa muito legal pra fazer. Bom, eu estou aqui com o Ivesaur lutando contra um Arbok. E eu vou substituir ele pelo Charizard. E, galera, é o seguinte. Eu não sei por que na minha cabeça, maluca, eu sou... Eu tenho certeza que os Pokémons evoluem no nível 36, velho. Eu tenho certeza absoluta. Só que esse louquinho aqui, o senhor mesmo. Tô falando do senhor. Para de... Ó, olha pra mim, rapaz. Você me respeita. Eu tô olhando pra você porque eu tô falando com você, Arbissauro. É o seguinte. Ele decidiu evoluir no nível 32. Eu não sei se eles evoluem mesmo no nível 32. E, tipo, eu tô simplesmente maluco. Eu tinha, mano, certeza que era o nível 36. Mas tudo bem. E aí, molecada. Eu tava, né, de boa aqui gravando. E não tava gravando. Eu tava só andando e por aí. Matando alguns... Matando. Não pode falar matando. E batalhando com alguns Pokémons selvagens. E aí, mano. Eu tava no telefone na hora. Tipo, eu tava falando com a minha namorada no telefone. Enquanto eu jogava aqui e tal. E aí, eu já ia gravar, né. Eu falava, bom, vamos deixar aqui. Vamos pôr mais um pouquinho. Aconteceu alguma coisa interessante. E eu volto. E aí, o filó da mãe não me começa a evoluir no meio da ligação. Aí não dava. Tipo, demora um tempinho. Mas não dava tempo de desligar. De botar full screen. De começar a gravar e tal. Aí eu parei, tá ligado? Porra, então eu vou ter que parar rapidão aqui de gravar. Porque vou ter que cancelar a evolução. Nossa, eu nunca pensei que eu ia cancelar uma evolução. Não, foi a primeira vez. E aí, eu cancelei a evolução. Só que isso não quer dizer que ele não tá muito perto de evoluir, né. Ai, eu vou arriscar. Putz, eu vou arriscar. Não vai dar certo isso aqui. Eu vou fazer cagada. Não morre. Ai, meu Deus. Um hit. Eu quero arriscar, velho. Eu tenho o Potion aqui. Eu não trouxe Potion, né. Eu nunca trago Potion. Ai, vamos torcer pra ele dar o ataque errado. Vai, foda-se. Foda-se. Ai, os outros tem o Whip. Aí, boa, garoto. Ganhamos. Peraí, subiu de nível. Então, agora vai rolar. Ah! Vamos lá, Evissauro. Vem, monstro. Vem, monstro. Vamos fechar esse time, garoto. Vamos ver o tamanho que ele vai ficar. Pô, eu quero que ele fique grande, hein, velho. Porque tá pequenininho, já, Evissauro. Olha só. Começou a crescer cabulosamente. Virou um sapão um pouquinho maior que eu. Ah, garoto. É, moleque. Temos um... Ele ainda tá chamando Evissauro ali. Por algum motivo desconhecido na humanidade. Mas, é... O Venossaur. Ah, moleque. Deixa eu subir nele aqui. Opa, dá pra subir nele. Vamos ver se ele é... Olha, ele é rapidão, mano. Ele é rapidão, né, velho. Porque todos têm uma vantagem. Então, tipo, tem os que... Tem o... O Charizard voa. O Blastoise anda na água. E o Evissauro é mega rápido. Olha isso, mano. Não parece ser um Pokémon que vai andar nessa velocidade, né? Tudo bem. Irado, irado, ó. Agora a gente já tem, então, como circular com muito mais velocidade com o Venossauro. Com o Blastoise e com o Charizard. Ele ainda tá no nível muito mais baixo que os outros dois. Que precisam pegar o nível 50 o mais rápido possível, certo? O Rapidash tá muito forte, cara. Vocês viram na batalha contra o Motavon. Então, eu acho que eu vou manter ele por um... Ele nada? Ele nada também. Caraca, moleque. Esse bicho aqui é imparável, mano. Olha. Olha um Pidgeot. Que lindo, velho. Eu gosto muito do Pidgeot. Eu acho um Pokémon muito irado. Ele tá no nível 41, mano. Dá vontade de capturar. Mas eu tenho um Pidgeot, eu vou evoluir o Pidgeot. Porque, afinal de contas, já temos carinho pelo nosso... Caralho, o Hufflet veio tretar. Eu tô em cima, mano, do bicho. Pera aí, eu vou trocar por um Rapidash. Ih, mal, pessoal. Deve me espirrar aqui. Eu segurei o máximo, mas não deu. É muito ruim, mano. Quando precisa espirrar no meio do vídeo, dá mó raiva. Eu tô ali, em cima do Venossauro ainda. Nossa, moleque. Que isso. Caraca. Tá muito zico o time aqui. Não é bom? Então, o time tá ficando bem forte, pessoal. A gente ainda não conseguiu o nosso Ghastly e o nosso Alakazan. Ah, não. Mentira, o Alakazan. Eu consegui, né? O Alakazan eu consegui, tá certo. É porque eu comecei a gravar de manhã e terminei agora no final da tarde. Então, eu já não lembro o que aconteceu no começo. Mas, então, eu acabo. Nossa, eu tô tomando muito dano. Ele é bem rápido, o que é bem legal. Mas ele me dá dano de queda. Então, isso é ruim. Mas, cara, pra achar boss isso aqui vai ser muito esquema, mano. Porque eu consigo circular uma área muito grande. Rápido, né? E perto dos Pokémons. Porque o Charizard eu até consigo circular muito bem a área. Mas ele é... Ele fica de longe... Ai, eu matei o... Meu Deus do céu. Vamos lá pra nossa casa número 1. Porque ela fica perto do... Como é que fala? Do... 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 Do centro Pokémon, né? E aí, a gente vai finalizando por aqui. Olha a nossa casa lá com o Jardim Flutuante atrás. Que bizarro. A gente vai finalizando por aqui, pessoal. Este episódio de Além dos Campeões. Onde a gente finalmente fechou o nosso time de iniciais. Com Venossauro, Blastoise e Charizard. Lembrando, eu preciso pegar nível... Pelo menos... Pelo menos 50 com todos eles pra... Com os meus 6 Pokémons pra enfrentar. Vamos já no PC aqui. Só pra eu confirmar, então, como é que vai ficar o time. Certo? A princípio... Olha, eu tenho uma chicorita aqui. Que eu capturei em off. Eu vou pegar, então, o Cadabra. E vou colocar ele no lugar do... Puto, o Snizzle quebra um gário. Mas vou colocar ele no lugar do Snizzle. Então, agora, é questão de tempo. É questão de treinar o Cadabra. É questão de treinar o... Todos os outros, né? Mas o Cadabra... Puta, quem vai fazer a diferença nesse próximo estádio? É o Venossauro. Então, eu acho que vai dar pra treinar ele rápido. Eu vou torcer pra dar pra treinar ele rápido. O Rapidash... Ah, o Rapidash e o Charizard também vão mandar bem. Porque são Pokémons elétricos. Eles não têm tanta fraqueza, sim. Só que quem vai realmente... Enfim, sobrar é o Blastoise. Que eu vou usar como sacrifício. De resto, eu acho que a galera está pronta pra guerra. Ah, e o Pidioto também. Talvez fosse uma boa já até pensar em alguém... Eu preciso pensar no Pokémon pro lugar de Pidioto. Porque o Pidioto não vai entrar na minha equipe competitiva. Certo? Bom, pessoal. Então, pra finalizar aqui, vamos jogar, então. Isso aqui é uma das coisas que eu queria muito fazer. Sério. Cadê? Cadê o outro? Cadê o outro? Cadê o outro? Cadê o outro? Aqui, ó. Eu quero que ele fique aqui, ó. Demorou. E aí a gente vai chegar aqui na frente. E aí a gente vai apertar F5. E esse vai ser o tchau mais estiloso da história do meu canal. Eu no meio dos meus Pokémons épicos, míticos. Dos três iniciais transformados em três ogros. Em três criaturas monstruosas. Em três criaturas épicas, pessoal. E se você gostou demais desse episódio, dessa vez eu espero que tenha ficado um pouquinho mais longo. Porque muitas pessoas pediram. Não esqueça de avaliar, deixando o seu joinha, o seu favorito. Se inscrever no canal pra muito mais conteúdo. Eu espero todos vocês numa próxima. Venossauro, se o descomportado volta aqui. Um abraço do Patife, galera. Até a próxima. E valeu!